Olá, meus queridos amigos, alunos e futuros policiais civis que nos acompanham aqui no YouTube do Dedicação Delta. Tudo bem? Como vocês estão? Bom, me apresentando rapidamente para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Duó, eu estou atualmente aprovada nos concursos públicos de delegada de polícia no estado de São Paulo e no estado do Espírito Santo e também sou professora aqui no Dedicação Delta. Peço já a gentileza que vocês comentem aqui abaixo para qual ou quais certames os senhores e senhoras estão estudando nesse momento e que também comentem qual tipo de conteúdo gostariam de ver no nosso YouTube. À medida do possível, nós estamos trabalhando para trazer o maior número de sugestões que são trazidas por vocês em forma de vídeo, tanto no YouTube como do Instagram, ok? Também curtam o vídeo, comentem, compartilhem e se não estiverem inscritos no canal, se inscrevam, acionem o sininho porque é assim, sempre que a gente trouxer conteúdo novo, você será devidamente notificado ou notificada. Bom, o meu compromisso com vocês é, durante este mês, trazer a resolução de algumas questões da FGV em forma de vídeo, já como apontamento, como direcionamento para você que estuda, por exemplo, para o concurso de Santa Catarina, mas não só para ele, como para todo qualquer concurso que caia a matéria de direitos humanos. Então, a gente vai resolver algumas questões juntos. Vamos lá? Estão preparados? Fala, galera! Continuando aqui, então, a nossa resolução de questões, mais uma que caiu no concurso de delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas em 2022. Acompanhe a leitura comigo atentamente. Determinado agente público, ao interpretar a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, afirmou que a sua organicidade interna impedia a sua interpretação fragmentada, permeada por normas do direito interno. A partir dessa premissa, concluiu que a legislação nacional, quando veicula comandos de contornos mais amplos, deve ser preterida, já que a combinatória de normas, ainda que mais favorável à pessoa humana, romperia com o equilíbrio do sistema e conduziria a resultados absurdos. Estranho, né, o que esse agente público falou? Mas vamos lá. O que a pergunta fala? É correto afirmar que é a conclusão do agente público. Então, percebam, a questão está perguntando a alternativa correta. Não se deixem cair em pegadinhas e quando a questão estiver falando incorreta. Quando falar incorreta, vocês já circulam para não confundir, tá? Passando aí, leiam as assertivas e comentem aqui abaixo o que vocês acham. Qual é o gabarito para vocês, pessoal? Bom, vamos lá. O que diz o artigo 1º, parágrafo 2º da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes? O presente artigo não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo. Ou seja, o Estado signatário, ele não pode restringir a interpretação, mas poderá, sem problema algum, ampliá-la. Inclusive, o Brasil fez isso, né, na Lei 9455, que é a lei de tortura, uma vez que pode ser sujeito ativo, pode praticar tortura qualquer pessoa, ainda que não seja funcionário público. Então, eu ainda não tomei posse, não tem problema nenhum. Eu posso responder por crime de tortura, eu posso praticar um ato de tortura. Inclusive, lembrem da disposição que a doutrina traz que a lei de tortura brasileira, ela é jabuticaba, porque o Brasil, ele inova no plano nacional aquilo que previsto em tratados ou convenções internacionais sobre a tortura, já que, como regra, no cenário internacional, exige-se a condição de funcionário público para que cometa, para que seja em curso nas penas da tortura, tá? Então, voltando aqui, dito isso, qual vocês acham que é a alternativa correta? Está correta sendo expressamente acolhida pela Convenção? Não, né, pessoal? A gente acabou de ler que a Convenção rechaça isso. Está incorreta sendo expressamente rechaçada pela Convenção? Nos parece que sim. Está incorreta, considerando a preeminência das normas internas sobre o direito internacional, não existe isso, né, pessoal? O que existe é o princípio pro-omni ou pro-persona. Lembrando, inclusive, que o princípio é uma das fontes do direito internacional, dos direitos humanos. Então, ele pode, inclusive, ser parâmetro para o controle de convencionalidade, segundo autores como Caio Paiva. Não se percam nisso. Então, o princípio, ele é sim, em tese, uma fonte do direito internacional, vinculando de certa monta. Está correta, considerando a preeminência do direito internacional sobre as normas internas? Não, não existe essa preeminência. O que existe é justamente a observância ao princípio pro-omni, bem como aos próprios termos do tratado que a gente acabou de ler. Somente não está correta, somente não é correta, por expressa previsão da convenção, caso as normas internas tenham estatura constitucional. Pra começar, não tem estatura constitucional. Esse tratado tem status de norma supra legal aqui no Brasil. Mas essa é, então, a alternativa correta, a letra de número B de bola. Anotem mais essa aí, comentem se acertaram e se gostaram do conteúdo do vídeo. Abraço, bons estudos e até a próxima! Abraço, bons estudos e até a próxima!